Olá pessoal, estamos de volta aqui nessa quarta-feira, teve uma chuva forte aqui ontem dando uma volta aqui na horta para ver se está tudo nos conforme, mas aparentemente sim as alfaces aqui segurou bem a chuva, está chovendo muito por aqui, mas está aguentando, está indo logo logo tem alface vendendo aí, quem se interessar tem o nosso contato aí na descrição do vídeo e só chamar também no facebook, no direct, chega mais o trabalho ontem foi roçar o mato aqui no vão dos canteiros, deu uma chuva forte ontem a tarzinha para a noite, então hoje eu já vou limpar aqui esse capim porque a chuva vem, o capim senta nasce de novo e aqui vocês sabem como é né, para nascer capim é assim ó, vamos lá 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 agora depois de tudo rastelado pegar o carrinho e tirar o mato vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto